Da série Você Pediu, a gente atendeu no Central da Copa! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Sobreja Maníocos da Copa e estamos nas oitavas de final. Bom, a cerveja de hoje é essa maravilha que vocês pediram e nós estamos atendendo. Império Gold. Renatão... Só um detalhe, alguém acertou o bolão aqui? Ninguém. Ninguém acertou o bolão. Quem está na frente é o Renato. Mas tudo dá um sorte, o Brasil está indo. É, está indo. Renato, fala um pouquinho aí da cerveja. Cervejaria Cidade Imperial de Petrópolis, fundada em 1997 por Francisco Oriança e Bragança. Legal, hein? Trineto de Dom Pedro II. Olha... Hoje a cervejaria não pertence mais a ele. Brasil e México. Ó, ó. Augusto, fala aí. É, hoje por conta da... Dona Fátima. Dona Fátima. Nossa sogra. Nossa sogra é a sogra do Renato. Vamos lá. Uma curiosidade sobre o jogo de Brasil e México. Vocês sabiam que o primeiro jogo Brasil e México foi 4x0 na Copa de 1950? Não, não sabia. Eu sabia que o México nunca venceu o Brasil em Copa do Mundo. Isso aí também. Isso aí também. Isso aí é bom, hein? Então vamos degustar essa maravilha aí. Essa garrafinha aqui é aquela... Tampa Abre Fácil. Tampa Abre Fácil. Pô, custou R$2,95 aqui no Rio de Janeiro. Um supermercado de grande marca aqui, que eu não vou falar marca porque não tá pagando para o breguer maníaco, que a gente não vai falar o nome do mercado. Vai beber aonde? Esse tipo de cerveja pode beber uma tulipa, mas hoje a gente vai beber na garrafa mesmo. Na garrafa. Porque vai geladinha. Ela pede isso. Ela vai pedir isso mesmo. É uma puro malte, né? Bem transparente, né, cara? Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. Saúde. Vamos ver. Arriba-mo desse estilo aqui. Então, ó. Feijãozinho maravilha. Feijãozinho mexicano. Feito pela minha sogra. Fica mais gostoso ainda. Cervejinha leve. Refrescante. Boa delicability. Ela tá entregando aí o que tá propondo. Cara, essa... A pegada. A Abre Fácil. Pede também, ó... Pra você levar ela pra praia. Nota... 8,2. Jogo do Brasil. Brasil 2 a 0 no México. Também adorei essa cerveja, cara. Pra... Pro estilo dela, assim... Bem refrescante. Aquela cerveja pra você tomar na praia. Pra você... Comendo um petisco. Gostei. Minha nota pra ela vai... Pra ela é 8. Tá? E meu resultado, meu... Meu palpite pro jogo vai ser 3 a 1. Brasil. Bom... As minhas considerações quanto ao Império Gold. Eu já conheci essa cerveja. Ela é uma... É uma lager puro malte. Aqui no Rock Disque ela é tipo Pilsen. Ela tem 4,7% de teu alcoólico. Uma boa drinkability. Porém... 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 Minha opinião... Das outras... Império... Essa foi a que eu gostei menos. Porque eu senti que ela tem um doçor acentuado pro estilo. Eu não... Eu não sou bir, sou belheira. Mas... Tem uma adocicada aqui pro estilo não me agrada. Pro meu gosto, não me agradou. E... Em relação ao custo-benefício que eu gosto sempre de falar. Ela custou 2,95... 2,95... Pra uma garrafa de 210 ml. Pra mim tá caro. Nesse valor, eu fico com uma Heineken. Então pra mim é nota 7. É... Eu... Por ser por um malte... Pra mim no... No paladar o malte passou longe. Então ela já perde muito em... Muitos pontos. Feijão nota 10. E a nota 7. Tenha uma boa drinkability. Por isso subiu um pouquinho a nota. Nota 7. E 3 a 0 no Brasil, no México. Passa tranquilo, galera. Então fica ligado aí... Que vocês... Quem estiver assistindo esse vídeo aqui... Quem acertar primeiro... O placar do jogo... Vai ganhar uma camisa da Bril Air Life. Bril Air Life... É aqui ó... No Instagram. Isso aí. Nosso parceiro de camisas... De cerveja. Então... Quem acertar... Na lista aí... A primeira pessoa que acertar o resultado do jogo do Brasil e México... Vai ganhar a camisa. Beleza? Então fica ligado... E preste atenção no resultado do jogo também do Brasil. Segunda-feira, hein? É isso aí, galera. Então... Se for dirigir... Não beba. E se for beber... Chama a gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.